Fala aí pessoal aqui Gunnar Correio do SatalaSoft e vamos dar continuidade a nossas aulas de classificado com PHP 7 e mais que ele ok a bom essa aula aqui eu planejei da gente montar o esquema de exibição aqui da lateral ok que vai exibir os últimos anúncios né os enviados recentemente então a gente já tem aqui estruturada tudo certinho no arquivo index do nosso projeto eu vou colocar uma class aqui para ele atributo class chamado de title a melhor português né títulos recentes ok e aqui enviados recentemente ctrl s opa vamos aqui ver enviados recentemente ótimo ctrl c aqui para copiar essa classe a gente vem no nosso css coloca ela aqui dentro ok eu vou jogar ela mais ou menos aqui depois do bold tá bem e aqui text deixa eu ver se eu lembro style not style text format text transform então text transform eu vou jogar o capitalize aqui o capitalize ele joga tudo para maiúscula ok então tá ali ó tudo na maiúscula eu vou colocar aqui um font weight bold font size opa font size de 1.5 em e vamos atualizar aí envios recentemente fica estranho né envios recentes deixa eu ver aqui ó dá para ele dê ficado ó na verdade aqui ó é o upper case a gente volta aqui troca para upper case envios recentes ok eu vou copiar essa classe aqui e vou colocar aqui embaixo também tá já vou deixar para definida aqui embora a gente não vá usar isso agora então tá ali teste 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 tópico aqui pois bem galera ó seguinte vai ter uma ul uma lista tá bem e aqui vai ser o seguinte ó eu vou colocar aqui primeiro uma âncora aqui deixa eu ver é vou manter assim mesmo aqui a gente vai ter uma imagem img src o alternate dela ok e aqui embaixo dentro de um spam eu vou colocar o título do anúncio ok vindo aqui agora não tem nada aqui eu vou colocar o id tá o identificador ou melhor uma classe pode ser que a gente aproveite isso daqui o l lista o l lista lateral tá bem então aqui a gente já tem essas informações ali tudo bonitinho eu vou copiar o endereço da imagem de um desses produtos aqui para a gente usar como exemplo tá bem ok vou colocar aqui vou colocar aqui e vou atualizar e olha aí que aconteceu né estourou tudinho não tem problema que que eu vou fazer agora vou vir aqui na ul lista lateral depois de título recente como ela já é a lista lateral então a gente já pode acessar direto as imagens ali né max width 50 px width 100% ok só que vertical align middle ok ok a lista lateral aqui a text decoration non ele não está ignorando deixa eu ver aqui o porquê deixa eu ver aqui o porquê a gente tem um li ok bom ali ele está ignorando a minha instrução então eu vou copiar isso daqui e vou forçar aqui no inline dele tá bom voltando aqui criei essa estilização aqui para essa classe né dei um margin top de 10 pixels para ele não ficar grudado aqui e aqui está o título do nosso anúncio só que tem um porém agora essa imagem aí eu quero que ela fique para a esquerda então float left ela foi lá para o canto o meu texto também deixa eu ver aqui então voltando aqui coloquei um paging de 10 pixels aqui na imagem e o float f float left aqui na lista lateral tá bem está aqui estilizado só que agora ah aqui embaixo ali border bottom um px solid na cor 1 2 3 C então olha não ficou do jeito que eu queria aqui o widget vai ser 100% ok ele ainda continuou centralizado que coisa deixa eu colocar o widget 100% aqui no li também continua centralizado vamos inspecionar o elemento aqui e ver o que que está acontecendo então aqui no li ok ok deixa eu pegar essa instrução aqui e jogar ela aqui embaixo no li vamos testar nada ah text align left ok resolveu com text align que é os elementos bom voltando aqui 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 eu criei uma classe chamada de no border então ela não tem uma borda tá é usado para o último elemento da nossa lista aí se caso a gente precisar aqui a gente tem um hover do li que ele troca a cor de fundo tá bem então basicamente é essa estilização aqui que a gente vai estar utilizando olha aí ó o que que eu vou fazer agora só pra gente testar tá vou dar ctrl c ctrl v ctrl v e ctrl v então tá aí os envios recentes e olha ó tudo bonitinho né onde eu clicar aqui ele já tá chamando então já tá estruturado aí os envios recentes tá bem eu vou apagar isso aqui porque essas informações vão vir do banco de dados tá bem então por essa aula eu vou ficando aqui tá bem e vejo vocês na próxima aula